Olha, eu avisei Fabiano Lede, São Paulo, paredão do Rolinha E foi num baile muito louco, a pique se envolver Só tem 17 anos, o que vai? Vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar Junho Batschum Vai, vai, vai Vai que vai que vai que vai que vai Bora junto e surra Para Flamengo, para os primos Para Flamengo, Zouro E foi num baile muito louco, a pique se envolver Só tem 17 anos, o que é que eu vou fazer? Foi num baile muito louco, a pique se envolver Só tem 17 anos, o que vai? Vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT Humildade lá, que é produção Vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT E foi num baile muito louco, a pique se envolver Só tem 17 anos, o que é que eu vou fazer? Foi num baile muito louco, bora, olha só Vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Isso é meu porro do balançado, nega A banda do Saulo Cedês, bora Wagner Ventos Alex Coelho, bora Armando Sorão Paredão, nega, pique se envolver Paredão do café E foi num baile muito louco, a pique se envolver E só tem 17 anos, o que é que eu vou? Foi num baile muito louco, a pique se envolver Só tem 17 anos, o que é que eu vou fazer? Vai dar PT, vai dar, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar, vai dar PT E foi num baile muito louco, a pique se envolver Paredão esmerindo, pique se envolver Para o João Lucas do Palhino Para o Portal Clash 24 horas E só tem 17 anos, o que é que eu vou? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Equipe Os Mal Criados Grava e Lound CD Graças Paredão do Maracujá Timiocos para Gilmar Carreta do Bojim Carreta do Moçapão Balancel Divulgações Santiago CD de Graça N.I. Divulgações Petida Mídia de Vasco Alegre Bora Paredão do Cabecinha App da Lound Status Produção de Bombaça Paredão dos Trigos Amanheceu Pode ir embora Já tem um lugar de pena Do lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo o gratinho Bora sociedade do sucesso Bora atrás de mais um palmo Boreando o pneu Imbuço a carinha que é de velha Sai do bem, carniça Ela disse Que ia me enganar Carinha de santa Arrecadada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Então vá trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Amanheceu Pode ir embora E já tem um lugar de pena Do lá fora Foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo o prazer Olha que amanheceu Mas é que pode ir embora Já tem um lugar de pena Do lá fora Foi um prazer Já pode ir Se der saudade Eu ligo o gratinho Bora Nelson Ela pensou Que ia me enganar Carinha de santa Arrecadada e do lar Mas se deu mal Comigo não rolou Da escola que ela veio Eu fui professor Se tu quer dinheiro Então vá trabalhar Eu não sou teu pai Eu não sou teu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Já tem um lugar de pena Do lá fora Foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo o gratinho Olha que amanheceu Pode ir embora Já tem um lugar de pena Do lá fora Foi um prazer Já pode ir E se der saudade Eu ligo o gratinho Bora Neguio Espeti Estourando o forró Bora Flávio Igor Barra dos Primo Júnior dos Paredões Carciso Maranhão Paredão WS Fernando Viana de Granja Comercial União Baracas Bateria Bora Caceldo Costa Pancada Carreta Moça Flow Bora Júnior do Peixe Estoura se balançar Meu filho Simão É a banda mais balançada do Brasil É também que Júnior do Peixe Para Prodêncio Minja E Vincade Para Redondo Gordim Decreto liberado pra ela E foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara que largou Agora aguenta ela E as amigas dela Olha coitado do cara Coitado do cara que largou Eu já tô vendo ela bebendo Ela descendo Ela fazendo o que nunca fez Tá nem lembrando que já teve o ex Tá nem ligando já passou a vez Reza pra não se arrepender E soltou Quem não devia soltar Mas o problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir parar Quando ela começar Na batida do paredão Bebeu de seu bombom no chão Na batida do paredão Bebeu de seu bombom no chão Na batida do paredão Bebeu de seu bombom no chão Na batida do paredão Aqui é a banda do Salto CD E decretou liberado pra ela E que foi abandonada Coitado do cara Coitado do cara que largou Agora aguenta ela E as amigas dela Olha, coitado do cara Coitado do cara Eu já tô vendo ela bebendo Ela descendo Ela fazendo o que nunca fez Tá nem lembrando que já teve o ex Tá nem ligando já passou a vez Reza pra não se arrepender E soltou Quem não devia soltar Mas o problema é se ela gostar Ninguém vai conseguir parar Quando ela vai, vai Na batida do paredão Bebeu de seu Na batida do paredão Bebeu de seu bombom Na batida do paredão Bebeu de seu bombom no chão Chão, chão Chão, chão, simbora Aí meu amigo Menecio Júnior MJ formado Vai vira boa E aí jogão Meu amigo Anselmo Divulgações Equipe Os Malcriados de Pernas Simbora Vovão da Lídia Ai papai Meu amigo Daniel Açaí do Portão Paredão do Peixe Agora meu amigo Bruno Desai Vou me transformar Sucesso novo Forrado Balançado Nega Minha mulher não sabe Namoro escondido É mais gostoso Desse namoro Proibido E aí eu sou um Sou turma Na rua Sou bandido É mais gostoso Desse namoro Proibido Ei moço Eu avisei Pega Paredão Caboso Toque-se Balançado DJ Marcos De Monsal Vigia Ó meu amor Saiba que eu te amo É com você Que eu quero ser feliz É com você Que eu faço Tantos anos Fiquei sabendo Que eu nunca te traí Mas todo fim de semana Saio pra beber E pra farrear Ela pensa Que eu tô chocando bola Mas é com a outra Que eu vou estar Minha mulher não sabe Namoro escondido É mais gostoso Desse namoro Proibido E que eu não sou Um santo Mas na rua Sou bandido É mais gostoso Desse namoro Olha minha mulher Não sabe Namoro escondido É mais gostoso Desse namoro Proibido E que eu não sou Um santo Mas na rua Eu sou bandido É mais gostoso Desse namoro Proibido Júnior dos paredões Tem mais gostoso É bem mais gostoso Desse namoro Desse namoro Desse namoro escondido Desse namoro escondido É mais gostoso Desse namoro escondido Meu maranhão Desse me esquece Desse me esquece Desse me esquece Eu dei um pausa pra você E dei um play para as baguete Desse me esquece Desse me esquece Meu coração não é vídeo O crime é você Olha aqui Desse me esquece Desse me esquece Desse me esquece Eu dei um pausa pra você Desse me esquece Esse me esquece, esse me esquece Olha que há muito tempo atrás eu caí no seu jogo Pensei que era de verdade essa paixão Mas você resolveu brincar E fez estrago no meu coração Agora toda arrependida Vem me impedir pra voltar Não quero mais você na minha vida O seu jogo eu já cansei de jogo Meu coração não é videogame pra você Me dá um rezar Esse me esquece, esse me esquece Eu dei um pausa pra você e dei um play para as baguettes Mas esse me esquece, o meu coração não é videogame pra você Eu dei um pausa pra você e dei um play para as baguettes Joga pra cima lá e o seu servidor mais balançado no Brasil Simbora! Vai! É sua música ponto com Eu vou mandando e você vai obedecer Bora carinho da equipe sul! Eu vou mandando e você vai obedecer Olha descendo Olha descendo Olha descendo e irremessendo Olha descendo, olha descendo Olha descendo, olha descendo Olha descendo e irremessendo Vai! Vai! Vai que vai que vai que vai que vai, nega Cê meu forro do balançado, nega A banda do sal do CD, paredão do rolinha Bruneta tá gritando o grave e empurrando tudo O medo e o estourando, o pancadão é um absurdo Ela se envolve com o som do paredão Se amarra da qualidade do som do porrozão E nesse ragatum, a gata bem empinadinha Lida ou liçada, ela quer curtir a vida Toda sua tinha, ela não para de dançar Tá empenotizada, vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obeder Eu vou mandando e você vai obeder Olha descendo, olha descendo, olha descendo Olha descendo, olha descendo e reme Olha descendo, olha descendo, olha descendo Olha descendo, olha descendo e remexendo Bora paredão do Wellington Cê meu forro do balançado, nega Paredão Z4 Faz os primos, bora Flávio, olha aí, vô Paredão fala fina Legal de som de acessórios Bruneta tá gritando o grave e empurrando tudo O medo e o estourando, o pancadão é um absurdo Ela se envolve com o som do paredão Cê amarra na qualidade do som do forrozão E não se enraga, toma gata bem empinadinha Lida oriçada, ela quer curtir a vida Toda sua tinha, ela não para de dançar Tá empenotizada, vai fazer o que eu mandar Eu vou mandando e você vai obeder Eu vou mandando e agora você vai bebendo Olha bebendo, olha bebendo e vai mexendo Vai mexendo e vai bebendo Vai mexendo e vai bebendo Vai bebendo e vai mexendo, vai mexendo Olha bebendo, mexendo, 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 mexendo E vai descendo, olha mexendo, 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 mexendo Olha descendo e remexendo Paredão tudo puta Galpão dos paredões Isso é meu forró do balançado, nega Fernando Vila de Granja Paredão vagabundo China saúde Eita justiçura O capim de ouro Aqui o curto circuito Eduardo Celta forró dele Estoura esse balançado Paredão moderação Sai do meio e carniça Paredão do sal Estourando o meu balançado O meu maranhão Perfeito do paredão Fala pra ele que eu sou melhor que ele Que na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Não desce zero nele E que seu ex-amor não me deixou saudade Vai Para meu amigo Marque e posto Nelson Lee É meu amigo Israel Cantor Peguei ela no telefone mencionando meu nome E conversando com seu ex Falou que estava apaixonado Falou que estava apaixonada se sentindo mal amada Fiz tudo o seu ex-amor Fiz tudo o que ele não fez Te dei carinho e atenção Eu me tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Porto papo com esse cara de uma vez Fala pra ele Fala pra ele Que eu sou melhor que ele Fique na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Tô 10 a 0 nele E que seu ex-amor não me deixou Olha Fala pra ele Que eu sou melhor que ele Fique na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Tô 10 a 0 nele Cheguei ela no telefone mencionando meu nome E conversando com seu ex Falou que estava apaixonada se sentindo mal amada Fiz tudo o que ele não fez Te dei carinho e atenção Eu me tirei da solidão Não aguentei, me aproximei Porto papo com esse cara de uma vez Fala pra ele Que eu sou melhor que ele Fique na cama eu mato a sua vontade Fala pra ele Tô 10 a 0 nele E que seu ex-amor não me deixou Fala pra ele Fala pra Fala pra ele Tô 10 a 0 nele E que seu ex-amor não me deixou Saudade Bora meu amigo Júlio dos Paredões de Caxias no meu Maranhão Bora meu amigo Piu Piu e José Lindo Pai do Corrozeiro Bora meu amigo Igor Churrascaria Casa Velha Neguinho dos Pertinhos Meu amigo Emanuel Cabereiro me deixando sempre bonito Paredão Romaldo Guida Meu amigo Paulo e o CD de Ararbinha E olha pra cima capitão O capitão chegou hein A bomba e soro Já estamos espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o sapo é o amor Paredão acabou o sucesso e chegou balançado Mídia NKT Alô Prudêncio Cê é meu corrado balançado A banda do salo serém Daniel Ponte, Rereutaba RD Produções Há muito tempo sonhei te encontrar Pois o destino alguém nos separa Eu juro não acreditava te ver novamente Cara a cara entre você e eu Outra vez o amor se rendeu Paredão EJS Senador Alexandre A bomba estourou Já estamos espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o sapo é o amor A bomba estourou Já estamos espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o sapo é o amor Mas entre nós dois o sapo é o amor Mas entre nós dois o sapo é o amor Para Flávio Há muito tempo sonhei te encontrar Pois o destino alguém nos separa Eu juro não acreditava te encontrar Eu juro não acreditava te ver novamente Cara a cara entre você e eu Outra vez o amor se rendeu E a gente foi ficando, ficando, ficando E de repente o papio acendeu A bomba estourou Já estamos espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o sapo é o amor A bomba estourou Já estamos espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o sapo é o amor Mas entre nós dois o sapo é o amor Mas entre nós dois o sapo é o amor Bora, Júlio Pessura Carreta do Bodinho Trava aí o Aldi Cedês Flex Cedês Pega, paredão do leão De Presidente, tudo no Maranhão Bora, seu Livão do Paredão Bora, Pedro de Moral Bora, Cedro do Bissom De Senador, Alexandre de Costa Bora, Júlio de Adolidão Bora, Léo do Costa de Caxias Pega, paredão do Moral Estoura e se balançar Queria tá navegando E te contando E te falando Quanto que eu te amo A gente se abraçando A gente se beijando O nosso amor melou E o clima foi se espalhar Eu conheci o amor Só conheci a bondade Hoje conheci você Que é amor de verdade O teu jeito de sorrir O teu jeito de falar Fico meio perturbado Quando vejo o teu olhar Você me faz feliz Me faz delirar Você que fez curtir Eu me apaixonar Vou estudar com você Quando precisar Querendo ou não querendo Comigo pode contar Duvidar luz dos astros Só senti o calor Duvidar até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Duvidar luz dos astros Só senti o calor Duvidar até da verdade Mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Carretinho do foguetão do Maranhão Sebeu forrado, balançado, nega A banda do Salmo CD Vai, vai, vai que vai que vai Bora com a batida de Caxias do Maranhão Queria que tá navegando e se contando E se falando quando dia a dia A gente tá abraçando, a gente se beijando O nosso amor pelo mar e o clima pois se para Conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de falar Fico meio perturbado quando vejo o seu olhar Você me faz feliz e faz delirar Você que fez por ti, eu me apaixonar Vou rir já com você, quando precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvidir da luz, dos astros, do sol Sente o calor, duvida até da venta Mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Duvido da luz, dos astros, do sol Sente o calor, duvida até da venta Mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Puxa a boca Seveu porra do balançado, nega Grava aí, loude, cedês Bréxeles HB, áudio, Didi, LED, cá Bora, Faredão, Ronaldo, Guita Bora, Flávio, Nenão, Fala, dos primos Fernando, Viana, de granja No merce, a união De hoje, da junta, Gesson, de São Paulo Fabiano, LED, São Paulo Faredão, do rolinha Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenta Vai, Capitão América! Sim, vai! É a banda do sal, o CD, vem! É meu, Inquendécio, Júnior, MJ Para a romática Para o menino do céu, são via calçado Visualizei, mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você E da minha vida Merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenta Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Eu não me atenta Não me atenta Nenhuma vez Vai! Aí, Diogão, vida boa! Lá de você, Diogão! Simão! Para de é que estouado Vamos dar vídeo ao nome dele Simão! Visualizei, mas não vou responder A minha boca não vai ouvir nada Até que eu tinha coisas pra falar Mas vou tomar vergonha nessa cara Você não vale a consideração Nenhuma lágrima minha vai ter Vai ser difícil ter o meu perdão Meu coração não pertence a você Da minha vida você não merece saber Mas se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenta Mas não E mais se o seu telefone tocar Lá pras três ou quatro da manhã Eu não voltei atrás Eu já bebi demais Faço o que sempre fez Não me atenta Mais uma vez É meu amigo Salve ano a publicidade Tamo junto meu garoto É a banda do saldo cd Sua música ponto com Black cd Flow cd Ilumina a água A água do Ceará Paredão do Peixe Paredão do Peixe Pada amigo Bruno Desai Oi tudo bem Que vou te ver A gente ficou Coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você Se não tiver Vai ter que lida Eu vim acabar Com essa sua Pidinha de balada E dá outro rumo Pra essa sua Com boca de ressaca Vai namorar comigo sim Ou vai por mim Igual dois dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu E o seu é meu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual dois dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu E o seu é meu também Eu vim acabar com essa sua Pidinha de babada E dá outro rumo Pra essa sua Com boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual dois dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim Igual dois dois não tem Se reclamar Cê vai casar também Com comunhão de bens Meu coração é seu E o seu é meu também Vai namorar comigo sim Churrascaria Casa velha Com comunhão de divulgações Equipes mal criadas De pedra gostam Me ajuda meu garoto Vai É a banda mais Balançando o braço E o baila e o som Vai Vai Cinco dias Uma hora Dez minutos Que eu não te vejo Um relógio Conta as horas Enquanto eu conto Nos dedos Todos os beijos Que eu não te vejo A saudade acumulando Acumulando Até que ponto Eu vou ter que aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar Ou já pensou O barco sonado Fiz a gente suando A bebê do valor mais alto A gente se amando O que que cê tá esperando Ou já pensou O barco sonado 15 A gente suando A bebê do valor mais alto A gente se amando O que que cê tá esperando Cinco dias Uma hora Dez minutos Que eu não te vejo Um relógio Conta as horas Eu conto Eu conto Nos dedos E todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumulando Acumulando Já não sei Até que ponto Eu vou ter que aguentar Eu tô ficando louco Só de imaginar Ou já pensou O barco sonado 15 A gente suando A bebê do valor mais alto A gente se amando O que que cê tá esperando O que que cê tá esperando A princesa Serginha Para meu amigo Marlon Junho do Paredão Tamo junto meu garoto Para meu amigo Celso Alanderia E a calçada Para o Meneza Junho MJ Informática Meu patrão É meu amigo João Paulo Do Paredão É vida boa O nome dele é Nenê do Paredão A princesa mais um Lailson Barredão Roberto Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Não vai Não perde seu tempo Segue seu caminho Daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi Demais Do que adianta Briga Se a gente não se entende Eu te explico Você não compreende Não me olha assim Não tocar em mim Roubar o seu amor Acabou E é para sempre Meu coração Não é da peixe Pra você pisar Tentar e rolar Minha decisão Já foi tomada E eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá Aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Olha não perde seu tempo Segue seu caminho Daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi Demais Vai Mini paredão Tênis do Tiaguinho Bora o Tiaguinho Paredão de ferro Bora meu amigo Márcio e Matheus Bora meu padrão Denil Bora Celso Ouvir Calçado Aí meu amigo Gabriel CD de Tapa e Boca Do que adianta Briga Se a gente não se entende Eu te explico Você não compreende Não me olha assim Não tocar em mim O nosso amor Acabou E é para sempre Meu coração não é tapete Pra você pisar Tentar e rolar Minha decisão já foi tomada E eu não vou mudar Eu tô deixando pra lá Aí a sua liberdade Pode aproveitar Então vai Segura na mão De outra pessoa Se der vontade Beija na boca Tira a roupa Eu não volto atrás Não volto atrás Não vai Olha não pede Seu tempo segue Segue Meu Deus Daqui pra frente Tô indo sozinho Nessa relação Eu já perdi demais Mensagem Machucando a pretinha Vai meu garoto MJ Importa Mática Venezes e Júlio Vai Seu porra do balançado A banda mais balançada No Brasil É a banda do Salceder Viu Eu falei Salmo CD Bora meu amigo Everton Gigante Palhanesse Vou morar num bar Bebê pra curar Até na saudade que dá Alta vem me cuidar Assinam E todo mundo diz o que os olhos vão ver Tá tranquilo, tá de boa Que o coração não sente Então me diz o que é que eu tô aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente Se ainda ontem a gente fez amor Se tava tudo bem e você me deixou De pés e mãos até nas dor Porque vou embora Me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá E volta vem me cuidar Ora que eu tô sofrendo Morrendo, querendo Não tá me escutando Tô te chamando Gritando Eu não Ainda tô aqui Ou volta logo pra mim Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta vem Vai Olha que eu tô sofrendo Eu tô morrendo Eu tô Só não faço o ombrinho Só o ombrinho Eu tô gritando Mas ainda tô Vou voltar logo pra mim Capricha meu, safoneiro Vai, Serginha Uhul Aí, Marquinha Posto, Nelson Volta o Esmael pra chorar Aí, vai Vai, Esmael cantor Chora, vagabundo Vai Meu amigo E todo mundo diz O que os olhos vão ver Que tá tranquilo Tá de boa Que o coração não sente Então vem disso Que é que eu tô Aqui no bar Bebendo, chorando Ciúme, matando Eu tô me acabando Pensando na gente E se ainda outra gente fez amor Tava tudo bem E você me deixou De pés e mãos atadas estou Porque vou embora Oh, me diz o que eu vou fazer agora Vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Vem, vem, vem Olha aqui Eu tô sofrendo Eu tô morrendo Eu tô querendo Contar me escutando Tô te chamando Eu tô gritando Mas ainda tô aqui Ou volta logo pra mim Eu vou morar num bar Bebê pra curar A dor da saudade que dá Volta, vem me cuidar Vai, 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 vai Olha aqui Eu tô, eu tô, eu tô Eu tô, eu tô Tô te chamando Gritando teu nome Ainda tô aqui Ou volta logo Capricha meu capitão Vai daí o som Vai É a banda mais balançada do Brasil Meu garoto Nós somos divulgações Equipos mal criados de pele Tá comigo Nós estamos mexendo Para meu padrão Salviano Domingo Marcelo Divulgações E pedra do paredão Tchau 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 Tchau